Mãe não pode ver os bandidos que essas piranhas se jogam Oi sarra sarra na piroca segurando a minha pistola Se amarra na cachorrada na cama é chapa quente Um dia dá pro patrão no outro dá pro gerente Sabe que o Jolay é rico por isso que ela gosta Sarra sarra na piroca segurando a minha pistola Senta, Kika Sarra na pistola Senta, Kika Sarra sarra na piroca segurando a minha pistola Senta, Kika Sarra na piroca Senta, Kika Sarra na pistola Senta, Kika Sarra na piroca Senta, Kika Sarra na piroca Mãe não pode ver os bandidos que essas piranhas se jogam Sarra sarra na piroca segurando a minha pistola Sarra sarra na piroca segurando a minha pistola Se amarra na cachorrada na cama é chapa quente Um dia dá pro patrão no outro dá pro gerente Sabe que o Jolay é rico por isso que ela gosta Sabe que o Tom é rico por isso que ela gosta Sarra sarra na piroca segurando a minha pistola Sarra sarra na piroca segurando a minha pistola Senta, Kika Sarra na pistola Sarra sarra na piroca segurando a minha pistola Senta, Kika Sarra na piroca Senta, Kika Sarra na pistola Senta, Kika Sarra na piroca 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 Senta, Kika Sarra na piroca